Começa hoje em todo o país a campanha de vacinação contra a poliomielite e também de multivacinação para crianças e adolescentes. Ao vivo, agora de São Paulo, trazendo a notícia em tempo real pra você, a nossa repórter Samara Bassos traz as informações. Ô Samara, bom dia. Qual é o foco de idade dessa campanha? Oi César, bom dia pra você também. Olha, a campanha é voltada pra crianças entre 0 e 14 anos. É uma campanha de multivacinação, mas com foco na poliomielite, que é uma doença viral e pode levar a paralisia infantil. O objetivo é vacinar mais de 11 milhões de crianças de 0 a 5 anos em todo o país. Só que no estado de São Paulo, a meta é que mais de 2 milhões de crianças recebam essa dose tão importante. Eu estou com a doutora Helena Sato, que é coordenadora de imunização do estado de São Paulo, e ela vai explicar melhor pra gente, então, quem deve tomar essa dose. Doutora, bom dia. É uma vacina de uma dose só? Precisa de reforço? Como é que funciona? A vacina da paralisia infantil já faz parte do calendário há muitos anos, né? Então, essa é uma campanha pra melhorar nossas coberturas vacinais e estamos dando uma dose adicional. Então, como é dito, a vacina da poli faz parte do calendário e ela, então, será aplicada para as crianças de 1 a 4 anos de idade, não só apenas atualizando o esquema de vacinação, mas também dando doses adicionais para que a gente, com isso, num curto espaço de tempo, possa disseminar esse vírus na comunidade. Doutora, a gente sabe que a poliomielite está erradicada no país há muito tempo, né? Mas é importante que os pais se atentem a isso e que mantenha essa carteira atualizada, justamente pra gente não ter surtos, como a gente teve do sarampo, por exemplo? Com certeza, né? É importante, né? Em plena pandemia, infelizmente, a gente observou o quê? Tem observado o quê? Queda nas coberturas vacinais, não apenas no Brasil, mas sabemos que isso também ocorreu em outros países do mundo. Então, não podemos baixar a guarda. É fundamental que a gente mantenha atualizada a vacina contra a poli de acordo com o esquema de vacinação e quero só dizer, infelizmente, nós temos, está em outro continente, Paquistão e Afeganistão tiveram casos, ainda continuam tendo casos de poli e sabemos muito bem que a comunicação entre os vários continentes, isso é real. Então, não podemos baixar a guarda, por favor, solicitamos, senhores pais, traga o seu filho para a vacinação adequada. E olha, além da gotinha aí da poliomielite, a campanha prevê outras 14 vacinas, né? Como a BCG, a pentavalente, a trípsiviral, que protege contra o sarampo, por exemplo, inclusive a HPV, que é dada nas meninas e nos meninos para prevenir o colo de útero, por exemplo, nas meninas. Doutora, e a criança pode tomar uma dessas outras vacinas em conjunto com a poliomielite? Com certeza, essa pergunta é importante, alguns pais ficam nos perguntando, mas eu posso dar mais de uma vacina no mesmo dia? Sim, de acordo com a faixa etária, e se aquela vacina que é tão importante está em atraso, as nossas equipes, são mais de 5 mil salas de vacina em todo o estado, estarão aproveitando esta campanha, mais uma vez dizendo, começou hoje, dia 5, se estenderá até o dia 30, incluindo um sábado, dia 17, para atualizarmos o esquema de vacinação das nossas crianças no estado de São Paulo. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Hoje em Dia. E olha, lembrando que a campanha, essa campanha de multivacinação vai até o dia 30 de outubro, todas essas vacinas são dadas de graça nos postinhos de todo o país, então é só levar a criança com a carteirinha de vacinação e atualizar esse documento tão importante. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Olha, Samara, como nós já colocamos aqui e apresentamos em diversos casos, a vacina propriamente dita, independentemente de ser por um fim específico, ela ajuda na imunidade geral da criança. Portanto, é importante que você leve o seu filho, a sua criança, para que seja vacinada, até porque é gratuito, faz parte dessa carteira de vacinações, e você tem que manter sempre atualizado. Obrigado, viu, Samara, um ótimo dia para você. E lembrando mais uma vez que a vacina da Gotinha foi inventada por Albert Sabin, um genial cientista. Obrigada.